É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Devagarinho é que a gente chega lá, se você não acredita você pode tropezar E tropeçando o seu... Ah, 3, 20 e 10! Vou tirar uma foto sua aí da sua casa, ó Faz pose aí Mais bonito Ficou chique demais! Tudo bem com você? Como é que é seu nome? Meu deus treinador Você guarda essa máquina aqui, menina, há quantos anos? Tem gente que nem conhece essa máquina mais hoje? 40 anos 40 anos? Tirou muita foto dela? Meu marido, tirou muito foto A outra tem 60 anos Mostra a outra lá, ó Fim cá, menina, deixa que elas mostram lá 60 anos aquela ali, e aquela era de quem? Meu marido também Seu marido? Faço retrato Ah, é fotógrafo? É, pra nós Retratista? É Muito bem, parabéns pra você, um beijo grande, viu? A turma que traz esses objetos, sabe por quê? Porque a gente sempre gosta de reviver histórias boas, não é? E cada um tem um objeto que guarda muito tempo, não é verdade? E aqui a gente traz o dedo de prosa pra essa turma matar a saudade disso Então é muito bom Ó, quero falar pra você agora Quer viajar? Ir pra Caldas Novas, a terra das águas quentes, lá em Goiás Se hospedando num hotel espetacular, pagando muito baratinho É o Golden Dolphin A Abrauna Viagens leva você num pacote sensacional pra Caldas Novas Pode ir agora, R$ 666,00 o pacote da Abrauna Viagens Presta atenção aí agora no vídeo, né? E na promoção da Abrauna Viagens, vamos conferir Viajar para Caldas Novas ficou muito mais fácil e econômico Abrauna Viagens convida você a se hospedar nos hotéis Golden Dolphin Parque aquático com piscinas termais, duchas, cascatas e toboáguas Apartamentos confortáveis e um restaurante com culinária regional e internacional Pacote completo a R$ 666,00 saindo de Belo Horizonte Pagamento facilitado em até seis vezes sem juros No cartão de crédito Visa Caldas Novas é com Abrauna Viagens nos hotéis Golden Dolphin Viu só? Caldas Novas com Abrauna Viagens no hotel Golden Dolphin Nos hotéis Golden Dolphin, sensacional E a Abrauna tá com um pacote lá, tem vaga, viu? Por enquanto, o Dedo de Prosa, você não vai perder Daqui a pouquinho eu mostro o vídeo e as atrações E Birité, tá feliz ou não tá? Sim! E feliz mesmo, vamos ficar todos do Brasil ligados no Dedo de Prosa Pela TV Aparecida, segunda, 10 da noite, sábado, 7 da manhã Sabe por quê? Olha quem tá aqui, ó Receita do bolo Dois Copos no Dedo de Prosa Roda aí! Ai, 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 ai Açaí com bolo Dois Copos Com outro bolo que veio ali também Com farinha de tapioca O trem tá bom, hein, Neide? É Tudo bom, Neide? Tudo bom Mas você é muito bonita Sou nada Gente, olha ali, assim Minas Gerais é isso, né? Nossa, mas que bolo, que comidinha gostosa Não, não é nada, não Quem viu isso outro dia de perto foi a Bete Minha amiga Bete Ribeiro, do Sabor de Vida Ela esteve lá em Santo Hilario, em Pimenta, né? Centro-Oeste Mineiro E aí ela foi lá e cadou a Dona Enem Nossa, Dona Enem, que comida boa! Não, não é não A gente tem essa mania em Minas, né? Não tem, é É assim mesmo Você tá com quantos anos? Meia, meia 66 também? 66 Faço 67 em julho Olha só, menina E como é que tá vivendo a terceira idade? Nossa, ótimo Eu estou na melhor idade Que beleza Você já viu a gente curtir a vida saudável, viajar Hoje, às vezes, a gente consegue até passar de graça Entendeu? Tá vendo? Então, é a melhor idade que tem Muito bem E é bom a gente tá saudável Porque aí a gente come mesmo, né? É Nossa senhora Eu quero mandar um abraço aqui Pra uma figura que eu gosto muito É o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Filho lá de Ibirité Um trabalho maravilhoso que o Diniz Pinheiro Deputado estadual Tá fazendo na Assembleia de Minas Abraço, Diniz! Não é? Olha como é que a turma gosta dele lá E por isso que o Diniz é feliz, né? Come um bolo desse lá na casa Todo mundo também, né? Ô, 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 Neide Fala pra nós Que ingredientes leva esse bolo? É tudo dois copos? É, não é tudo, né? A maior parte é dois copos Por isso que chama bolo dois copos Por isso que chama bolo dois copos Ó, os ingredientes estão passando na tela aí pra você Você vai anotando Tem no site do Dedo de Prosa também Gente, olha a coloração desse bolo E a macias Fala pra nós os ingredientes aí É, dois copos de leite Dois copos de açúcar Dois copos de fubá Dois copos de farinha de trigo É aquele copo, aquele que eles falam Lagoinha, aquele menor, entendeu? Americano É, Americano Aqui em Minas Gerais é copo Lagoinha, em Belo Horizonte Então, um copo de óleo Na risca, entendeu? Não pode encher muito, não E três ovos Uma colher de royal E uma pitada de sal Porque sempre coisa doce A gente põe uma pitadinha de sal E coisa de sal Põe uma pitadinha de... Pra, né? Ficar mais saboroso Nossa, mas é bom demais Se quiser, pode acrescentar Uma erva doce Um pedacinho de queijo Entendeu? Você pôs o que nesse aqui? Esse aí eu botei... É... Não botei queijo Botei um pouquinho de erva doce Não, mas tá muito gostoso Gente do céu Aí se a pessoa achar que açúcar tá muito Entendeu? Põe menos e depois vai Pôndo na medida que gostar Entendeu? E como é que faz? Aí coloca Coloca primeiro no liquidificador Eu não gosto de batedeira Eu uso sempre o liquidificador E... Vai entender por quê, né? É, vai entender por quê Eu primeiro eu coloco os úmidos, né? Que são os ovos Sim O óleo O leite Né? Aí eu ponho açúcar A pitadinha de sal Entendeu? E bato Dou uma batida boa Aí eu acrescento o fubá A farinha de trigo E por último É que eu vou pôr O pó royal A erva doce Entendeu? Aí você já tá com a forma untada, né? Pode untar com ou manteiga Ou mesmo o óleo E... É... Salpicar a farinha de trigo Porque senão ele agarra Entendeu? Ah, tem que salpicar ali, né? Agora, com esta receita, Juarez A gente pode... Eu faço bolo comum E bolo de chocolate O que que acontece? Você pode... Em vez do fubá Pra você fazer o bolo comum Misturar... Olha só Em vez do fubá Você coloca Quatro de farinha de trigo Pode colocar Um de maizena Três de farinha de trigo Entendeu? Sim E acrescentar chocolate Em pó Chiquinho Entendeu? Aí fica o bolo de chocolate E também pode fazer O bolo comum Que não precisa pôr o chocolate Entendeu? Palmas pra Neide Ó Vou te contar aqui Uma estratégia Que eu uso aqui, ó Tem um tanto de gente aqui Depois Que fica filmando Fica nos bastidores Quando acaba Eles vêm assim Igual Sabe aquelas rolinhas Na canjiquinha Debaixo da árvore? Aí eu vou e pego um Pra mostrar pra você de casa Falo Olha como é macio, gente Ó Olha a cor dele Como é bonita Tá vendo do lado de cá? Aí eu pego assim E aí eles falam Aquela ali O Juarez pegou com a mão Não vamos comer ele, não Aí ele fica pra mim Entendeu? Dois em um o serviço aqui Obrigado, viu, Neide? Pois é, obrigada Maravilha Obrigada a você De dar essa oportunidade Receita lá no site Do Dedo de Prosa www.programadedodeprosa.com.br Você entra na internet No nosso site E tem as receitas lá Pra você, tá bom? Hora de falar pra você Agora no Dedo de Prosa Sabe de quê? Disso aqui, ó Café peroba É hora de um cafezinho bom E esse daqui é café Da melhor qualidade Produzido ali Na região cafeíra De Manhuaçu Uma das principais regiões cafeíras De Minas Gerais E do Brasil Café peroba É de qualidade mesmo, gente Um café puro 100% natural Esse daqui Não tem mistura, não Café peroba Ligue nesse telefone 3385-8633 E peça o seu cafezinho peroba Aqui no Dedo de Prosa É café peroba Um abraço pra você Que é revendedor Na região metropolitana De Belo Horizonte Você do interior de Minas Não se esqueça Na hora de beber O seu cafezinho Na hora de comprar O seu cafezinho Lá também Café peroba No Dedo de Prosa Pô, o de Birité Tá feliz aí? Ah, assim que eu gosto De ver, viu? Ó, deixa eu mandar Um abraço também Que eu falei do Diniz Pinheiro Presidente da Assembleia Mandar um abraço Pra minha amiga De mais de 20 anos Margarete Geumini Margarete é de Vespasiano Terra boa demais Da conta E a chefe de gabinete Lá do presidente Da Assembleia Legislativa Diniz Pinheiro Abraço Margarete Geumini Gente da melhor qualidade Do meu coração, viu? Pro Alvarez E pra toda a família Vamos pro Encontro Dedo de Prosa? Vamos ou não vamos? Décimo primeiro encontro Dedo de Prosa Em outubro de 2014 Lá em Guarapari Olha o nosso convite aí Pra você não perder Essa grande festa, viu? Roda aí Guarapari A cidade saúde do Brasil Será palco de mais um Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade Em outubro Participantes de várias regiões Voltam a se encontrar Na grande festa Da terceira idade do Brasil Oficinas de dança sênior Dança livre Caminhada terapêutica Retalhos de poesias E muita recriação No Parque Aquático Do Centro de Turismo Do Sesc Guarapari Participação do Padre Pedro Cunha Apresentador do programa Em frente da TV Aparecida Com uma palestra Que vai transformar a sua vida A terceira idade Tem espaço garantido Com o Festival Dedo de Prosa Talentos da Melhor Idade E mais Missa com o Padre Lourival Felipe Sorteio de prêmios E muita alegria Anote aí E não perca Décimo primeiro encontro Nacional Dedo de Prosa Da Melhor Idade De 28 a 31 de outubro De 2014 No Sesc Guarapari Espírito Santo Baile todas as noites Com Cristal Band E seresteiros amigos De JK Show com o cantor e humorista Saulo Laranjeira Do programa Praça é Nossa E a participação super especial De Moacir Franco Envolvente Emocionante Inesquecível Décimo primeiro encontro Nacional Dedo de Prosa Da Melhor Idade De 28 a 31 de outubro De 2014 Em Guarapari Espírito Santo Organize a sua caravana Chame a família Reúna os amigos E participe desta grande festa Vagas limitadas Reservas e informações 31 3413 7507 31 3413 7507 A gente volta já